Hoje é a TPM dela, já esqueci o que eu vou dar pra ela Cadê o presente? Você trouxe meu bem Quer que eu te responda? Eu não trouxe neném Ô sua anta, você faz muita merda Querem um chocolate, esquece tua miséria Eu vou dourar seu pescoço, seu filhote de jumento Você virou churrasco temperado com um quento Minha esperança é fugir dessa miséria Que vira um dinossauro se eu não agrada ela Eu esqueci seu doce, que arrependimento Jurassic Park, vou correr nesse momento Ô minha dama, você na cinderela Tu quer me engolir, eu não passo na sua guela O seu desejo eu trouxe, eu li seu pensamento Eu tô apaixonado, eu te peço em casamento Gostou? Se você está assistindo esta paródia pelo celular Já deixa o seu like E eu vou dar coração para todo mundo que comentar Hashtag TPM E eu vou dar coração para todo mundo que você está assistindo Obrigado.